Meu perfil hoje é o quê? Sair de tudo isso aí que eu já passei. E nem todo homem tá pronto pra ouvir tudo isso. Por exemplo, eu sou uma mulher chata, que eu gosto de bons lingerie, bons perfumes, bons tudo. Eu não durmo em qualquer lençol, não adianta levar eu e falar, ah, vou te comer ali no mato, porque eu também não vou. Já passou, né? Não vou dizer que eu nunca fiz, porque eu já fiz. Mas hoje, você fica mais chato, entendeu? Como que você imagina essa pessoa que vai chegar? O que eu quero é isso aqui, ó. Sabe assim, viver, acontecer. Eu não sei o quê, por quê, mas algo vai acontecer. Nós vamos fazer isso aqui tremer, não, né? Ah, você vai fazer isso aqui tremer? Gente, Rosa! Você vai fazer essa casa tremer? Não tem som, gente? Rosa! Isso aqui é muito maravilhoso. Ai, bora ali fora tomar um arzinho pra refrescar o calor dessa maravilhosa? Ou será que o ar livre vai alimentar ainda mais essa fogueira? Eu quero saber agora na prática, tá? Esse homem chegou. Você tá preparada assim pra usar uma lingerie aqui? Você trouxe alguma? Trouxe. Gente, eu tenho muito o que aprender com você. Eu sou eleita pelas minhas netas como a vovó moderna. Ela fala, vovó, você não é aquela vovó que anda de bengalinha. Você também gosta de moda, você sai, você tá sempre alegre, entendeu? Você gosta de cara educado, cavaleiro? Sim, sabe? Que brinque, que esquifale, que se jogue, sabe? Que seja verdadeiro, espontâneo, entendeu? E o que o boi não pode fazer que te brocha? Não fazer aquelas depilações que ele tem que fazer. Que tipo de depilação que tem que fazer? Tirar ali as coisas ali. Rosa! Rosa, eu tô acostumada com selvagens, Rosa. Ah, mas eu prefiro que não tem menos. Ah, é? Uma paradinha, né? Pelo menos uma paradinha. É isso, pelo menos uma paradinha. E se o cara chegar e for daqueles? Fala, fala, fala. E não faz. O cachorro que late não morde. Exatamente. Se não morder, a gente faz ele lamber, faz ele fazer alguma coisa, conversar, bater papo. Eu quero alguém pra chamar de meu. Alguém que complete, alguém que seja um parceiro, sabe assim? Que saia daqui de tudo que eu, pelo menos, já vivi e que a pessoa também já viveu, entendeu? Boa sorte aí, Rosa. Obrigada. Curta esse momento, Rosa. Bom, enquanto a Rosa espera esse homem, vamos conhecer os outros casais que vão desfrutar dessa casa deliciosa. E tem mais casal chegando. Qual será a energia dessa vez? Massa, véi. Caralho. Ai, que doido isso aqui, véi. Meu Deus do céu, meu amigo, que bonito. Meu coraçãozinho tá... tá bem. Mas podia estar melhor, sabe? Quando você fica naquela sensação de que você tá em paz, mas que falta alguma coisa. Eu não sei explicar se eu já senti esse amor que eu gostaria de sentir o resto da minha vida. Eu vivi algumas relações, eu vivi algumas coisas, mas eu não encontrei aquela pessoa ainda. O amor que eu quero encontrar agora é um amor talvez um pouco mais adulto. Eu acho que eu cheguei numa fase da minha vida onde eu talvez esteja pronto pra encontrar aquele amor que vai durar, sabe? Aquele amor que vai ser pra vida toda.